Tu não sabe o que o Lacraia vai fazer pra tu ficar quietinha, fica mansa, tá mentindo pros outros. É óbvio que a musa sou eu, meu amor. Quem mais seria? Terezinha, a minha história com o Lacraia é very, very long. Inclusive, eu que coloquei ele nesse programa. Faz tempo atrás, primeiro, que tu não tem nada com o Lacraia. É nem com o Maico. Tá sozinha. Cara, assim, isso aí é golpe baixo, entendeu, cara? Não fala o nome desse cara. Ele poderia ter pego 23 mulheres, 57 mulheres, mas não, cara. Ele chamou outra de chubiruba, isso aí não tem como eu aceitar, não tem. Que foi, Jéssica? Você tá triste, é? Tá chorando? Ah, já sei. Descobriu que eu vou ser mais famosa que você. Ai, desculpa, eu tava mal aqui, mas você falou essa piada, cara. Mudou até o meu mood, minha vibe. Eu tô correndo atrás de novela, mas eu vou ficar aqui mesmo, que eu tô vendo que esse capítulo vai ser bom, vai ser querido. Eu e Lacraia seremos mais conhecidos que a Viviane Araújo no carnaval. Eu vou fazer uma coleção toda inspirada na vida e obra dele. Você vai fazer uma coleção, meu amor, é de fracassos. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida. O seu ódio, a sua radiação não me atingirão, Chernobyl. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E outra coisa, quem vai de musa desfilando ao lado de Lacraia no tapete vermelho sou eu, meu amor, com esse corpo provocante, atraente. Tá provocante mesmo, tá me provocando aqui enjoo, até. E aí, você é boba, reage. Fala pra ela que ela é mini, que ela é pequenininha. Fala pra ela que ela é monique de loja de criança, fala. Que isso, Terezinha? Eu achei que você tava do meu lado, cadê a sororidade? Não tô do lado de ninguém. Eu tô aqui porque eu gosto de ver uma confusão, a sofocos, disse-me-diz, a bateção de boca, eu tô aqui, ó. Tá me entendendo? Ai, gente. Ai. Oi, tudo bom? Oi, lembro, claro. Aham. Isso, sou eu, a nova musa do Pagode Nacional. Sim, sou eu mesma. Claro. Ih, fechado. Tá, não precisa nem mandar contrato. Obrigada. Ai, amores. Podem morrer de raiva, tá bom? Acabei de fechar uma publi. De que essa publi? Na verdade, você e a garota vão pagando da última locadora aqui do Leblanc. E o pagamento vai ser como? Assim, boneco de papelão, tipo a plateia do Vecicola? Eu não era ninguém. Tudo bem. Mas agora, eu sou uma celebridade, meu amor. Eu não aceita. Sube. Tu é sube. Olha só, quando eu fico superfamosa, vocês vão ver o que vai ser. E, ó, cuidado, hein, que se a gente não rebobinar a fita, ela vai cobrar da gente. Quer saber? Eu já vi aqui como é que vai terminar essa novela. Agora eu vou lá dentro pra ver como é que vai ser o capítulo 6 da novela de verdade. Deixa eu ir lá. Ai, me dou doida por uma fofoca. Pericão, irmão, olha só, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, querido. Rapaz, tu sabe que eu sou um sujeito honesto com esse bagulho de prazo. Comigo não tem essa parada, não. Eu vou terminar, eu vou te entregar a música. Falou, querido. Tudo bem, todos nós. Pra família toda também. Amém. Tchau, tchau. Pô, meu Deus do céu, o que que eu faço, rapaz? Ai, ainda bem que você chegou, Lacraia. Explica pra essa tosca aí, sem noção, que a sua música vai explodir e a gente vai ficar famoso junto. Jéssica, vamos com calma, hein, querida? Tudo bem? Tá? Eu sou um artista in progress, né? Eu tô compondo ainda. É uma música nova, uma canção bela, mas você não pode atrapalhar o processo criativo do artista. Ué, peraí, a música já não tava pronta, meu amor. O que que houve? A musa deu defeito? Ok, se a musa não deu defeito, deu muito, pelo contrário, a música está quase pronta. Então, canta um pedacinho pra ele, dá uma palinha, Lacra. É, canta, porque eu quero saber se ela tem potencial pra ser hits do verão. Só uma palinha, coisa rápida, pra não dar, né? Isso, dá uma palinha. Porque o negócio é a música inteira, né? É, vamos lá. Lá, 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 lá. Alô, 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 legal, legal, legal. Cadê o retorno? Alô, Vitória Regia, cadê o retorno? Legal. Não dá, gente, não dá pra cantar sem o retorno. Como é que o artista vai cantar sem o retorno? Garoto, você não tem nem microfone. Que retorno que você quer? Olha lá, eu tô aqui pensando numa coisa e Jéssica me leva de outra, entendeu? Porque, assim, como é que eu vou cantar se eu não tenho microfone? Uma vez que eu não tenho microfone, eu vou ter que ir atrás desse microfone. Gente, roda esse palco, Jerônimo, dá licença. Eu vou sair daqui, eu vou por aqui por fora. Muito calor de zero, né? Tô preenchendo a cena aqui. Vicente, que derramou a banha.